Cantando junto com o teu ídolo. Um cantor que você goste muito, Judy, por favor. É, eu gosto dele. Não era pra entregar o que era agora, era um cantor que você gosta. Presta atenção no que eu falo com você. Você tá surda? Não bate nela! Não bate, vem mais pra cá. Ih, já mostrou? Olha lá. Já mostrou, né, Rinho? Então. Ai, ele fala as coisas, mas ele mesmo já pediu pra mostrar. Ele quer fazer só uma briguinha. Ele não pediu, não? Não? Tá bom, então. Gustavo Leiman realizou o sonho de um fã? Sim, foi assim, ó. Ela tava, na verdade, a gente vai ver o vídeo, mas a fãzinha, 14 anos, super fã dele. E aí a gravou, acabou gravando nas redes sociais, porque ele fez uma surpresa pra ela, gente. Olha lá, tá até chorando. Vamos ver o vídeo, Judy? Não chora. Não chora. Voz, violão e muito talento. A Camille, de 14 anos, conseguiu realizar o maior sonho. Cantou diante do ídolo, Gustavo Lima. E aí? No meio da música ela se emociona e o cantor, que também é conhecido por embaixador, dá um abraço com muito carinho. Admiração dos dois lados, que fez o vídeo viralizar na internet. A adolescente cantou ali mesmo, na calçada de uma academia de ginástica em Goiânia. O próprio cantor sertanejo postou o vídeo no perfil dele, elogiando o talento da menina. E mais, já adiantou o convite. Chamou a fã para participar de um show junto com ele, assim que acabar a pandemia. Eu achei sensacional e eu acho que eu também choraria se eu visse, assim como a menina fez. E a gente fez amor, como se fosse o último pedido. Chora não, bebê, embaixador! Em dezembro de 2019, a violeira já acompanhava a carreira do artista e pediu foto durante um show em Anápolis, cidade vizinha da capital goiana. Com tanta repercussão, agora vai ter fila de fã querendo uma visita especial do Gustavo Lima. Só talento por aí. Sabe o que acontece? É você estar na hora certa, no momento certo. Foi isso que aconteceu com ela. Ela estava lá, ele passou, teve a chance de ouvi-la tocar e ela lá de repente trocou, pegou o violão. Ah, eu achei muito legal. Adoraria se eu tivesse uma oportunidade dessa. Quem que você gostaria que aparecesse, assim, que você tivesse no lugar? Alguém que você é muito fã. Vando. Só se você morrer, te manda lá pra gente com ele. Sim. Ela ficou devendo. Meu amor de Deus, eu. Ai, não, eu gosto muito, muito da Marília Mendonça. Da Marília Mendonça. Gosto muito, Maiara e Maraís. Gostaria de encontrá-las, assim. E poder mostrar que eu também sei cantar.